Guilherme pede bora falar com a produção e Gabi cai no choro e diz, não vai embora não. Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Depois de uma conversa longa com a Gabi, onde ela diz que todo mundo falava que ele gostava de Bianca e ela sofreu muito com essa situação pois ela gosta muito dele. Guilherme não gostou nada nada dela citar o nome de Bianca novamente e ele diz, não aguento mais essa situação, acabei de apertar o botão do confessionário. Neste momento, Gabi deita no gramado e começa a chorar e gritar ao mesmo tempo, dizendo assim, não vai embora não, por favor, não vai embora. Guilherme tenta desfazer o que ele disse, eu apertei para pedir um remédio de dor de cabeça. Gabi continua pedindo para ele não ir embora e é advertida por ele, se você ficar falando isso para os outros, aí sim você vai me prejudicar. E ela então disse, então para de falar essas coisas para mim. Então, o que deu para entender é que Guilherme assustou a moça dizendo que apertou o botão para falar com a produção e ela achou que ele apertou o botão para pedir para sair da atração. Até o momento, Guilherme continua no jogo e ele não pediu para sair. Já Daniel, que fez a casa inteira levar punição, cada um perdeu 100 estalecas por ele ter esquecido de colocar o microfone. Guilherme, isso foi no dia de ontem. Ninguém das meninas ou da casa tem a coragem de armar para votar nele, pois as meninas e Pyong estão focados em votar em Prior e Guilherme. Na época, quando Lucas não deu estalecas para ninguém, eles se uniram e colocaram Lucas no paredão. Agora, desta vez com Daniel, ninguém quer colocar ele no paredão.